O vídeo de hoje vai deixar você impressionado com o avanço da obra da casa da pretinha pedimos que você continue ajudando e colaborando para que a obra não pare e logo logo a pretinha e a sua neta venha morar em seu próprio lar e em segurança quem lembra do primeiro vídeo da pretinha chorando ali com medo da casa desabar por cima dela isso mesmo que você está ouvindo e hoje a gente vê um sonho sendo realizado a casa começa a ganhar forma e tudo isso graças primeiramente a Deus e segundo a vocês que nos acompanham e ajuda para que essa obra não venha parar abrimos uma vaquinha online, caso você não consiga doar pela vaquinha entre em contato com o canal ou doe pelo pix que está na tela Oi linda, ei, tudo bem? Oi linda, oi linda Eita, muito bom A gente está pegando Arranca o dente, olha só Estava o que? Arrancou Arrancou Eita, coisa linda, não pode pegar peso não É, pagar dinheiro Pagar dinheiro? Você não dá dinheiro, vai? Vou não, eu estou gostando da senha Ah, tu está dura, sem dinheiro nenhum É para os pedreiros, né? Os pedreiros estão esperando, né? Bora pagar eles Bora, bora, bora Bora galerinha Bora Meu Deus A gente estava brincando Oi? Você está demorando, viu? Estava demorando, nós E aí, meu povo Anjos do canal Nordeste é Vida Você viu aí, a alegria, né? Chegamos Olha, olha A alegria dela, viu? Oi, gente Oi Isso é muito bacana, né, gente? Então, vamos Gente, a casa está bem autona, viu? Poxa, que bacana Bora, vamos até pausar Eita Eita Ô, Pretinha Eu estou achando que a casa Eu pensei que já estava pronta, mulher Ô, mulher Eles são ligeiros, não são? São mesmo Está muito alta Tá Daí eu disse que parceiro Já vem para a ponta de casa e a madeira Não acredito Agora Meu Deus De vento em polpa, né? É Está feliz? Diz que quando eu conversei ontem com o Sr. Arnilson Ih, foi, ligou Tarde, minha filha Eita Me acordei doidinha Era o Sr. Arnilson Eita E se eu falo mal? Porque o Sr. Arnilson É, olha Fica cabrado, né? Mas eu tive a educação aí Aham Já ligou hoje para mim de novo Eita Perguntou se não ia vinha Oi Minha alva, Aninha Mas falou para ele que nós ia vinha hoje É Eu estou fazendo Não filmar Vai lá, Aninha Pega a antea aí, não? Toma água aqui Tem água aí? Tem Aqui, ó Os preseiros vai bater nesse curso Meu pai Chega Beba, minha filha Alguma sucelha Até eu me apiei com cedo Não vou me apiei aqui, não Desde o tempo Vou me apiei na sua Olha, Aninha bebe Não A pessoa não é rica, não, minha filha Beba, minha filha Beba Me apiei com cedo Beba Devagar Vou te molhar Vou te dar, Aninha Bora Vamos mostrar Já estou começando Mostrando aqui, minha gente Olha isso Que top Aí a pretinha está levando os lixos aqui Tem que cuidar do muro Tem que cuidar aqui do terreiro Porque é rascado mais, menos Que esse terreiro Tem que eu barrer Agora eu vou fazer a reportagem agora Vamos ficar com calma Todo mundo E vamos fazer a rapaz Oi, linda Já está varrendo o terreiro, mulher Está varrendo o animal Mas tirando a sujeira Eita, povo limpo Sabe o que acontece O pessoal gosta de ver isso Viu, Carlos e Pretinha Não se matar Mas esteja à frente da obra Olha, gente Olha só O que é Essas duas aqui conseguiram Não foi através do canal Ajuda também, né Porque de certa forma ajuda Mas olha só o que elas conseguiram, gente Eu estou encantado Diz que Esse aterro Esse aterro Diz que é maravilhoso Isso falava dos pedeiros E do menino aqui Que com certeza trabalha, né Mostra ali, moço Melhor que tem É o melhor que tem, né É, a gente tem a primeira Primeiro É o tanto, o tanto, gente Mostra aqui, moço Bora, Dayan Pessoal, e é isso que a gente quer É isso que a gente quer Das pessoas beneficiadas É isso que a gente quer Que corra atrás Não precisa ir lá pedir Pegar o carrinho E trazer Não É só É só Usar a cabeça Inteligência Vem pra aqui Pra cá Saber falar com as pessoas Sabar falar com as pessoas Melhor na frente da casa, né Que está tão bonita ali Meu Deus Está tão alta Não tem chamada de você não Tá linda Nossa Bora, Dayan Bora mais trás aí Bora Então, pessoal É isso que a gente quer Das pessoas que precisam Não se matar Mas demonstrar o próprio interesse O próprio interesse Aí, né Das coisas que vocês Vocês trabalham Vocês dão Então, o mínimo Quem recebe É correr atrás E é o que Pretinha E Carla fazem Mas sua netinha E a gente fica muito feliz Gente, né Porque vem esse Esse cascalho Aqui Um dos melhores Acho que Não é pra aterrar E aí Conversa um pouco Com o público Acho que A gente nunca Agradecer demais É demais Isso demonstra Quem somos É isso? É porque de manhã Eu Sempre a perreada Porque não está Vindo os meninos Fazendo Nós temos que Providenciar o pão de pedra Porque a gente quer Fazer o atento Aí eu fiquei Eu fiquei confusa Da minha cabeça Aí o rapaz Que eu pedi Ele fez muito É o culpado Aí eu já Rudei Já comeu Num telefone Já pra ligar Pra outro Pra gente trazer Mais pessoas Nem ligarem Quem tinha de trazer Graças a Deus Tinha de trazer Depois eu bem te esperei Carla ligou Mãe Vem cá Aí eu vim inteiro Agradeci o rapaz E ele ficou Bem satisfeito E disse Precisa Talvez mais Que coisa boa Viu? E aí Carla Tá feliz também? Oxe Felicidade já passou A casa tá alta Mulher Os perreiros Tão andando rápido Moto besta Viu? Tem mais de que feliz Tá quase em ponto De botar madeira já Já Não é? Se Deus quiser Lá logo Nem tá no castelo É Se Deus quiser Segura Sem perigo De chover E molhar dentro Se Deus quiser Sonhar não quer demais Né? Não quer demais Porque você Tem um sonho realizado Que eu tô realizando Meu sonho Graças a Deus Meu Deus Quero As pessoas Que tá me ajudando Que vai me ajudar Em nome de Jesus Olha só As conversadeiras São lindas Top Viu? Vamos mostrar lá dentro Mô? Aqui são quatro A brusinha Ela falou que vai mandar Pra ela Eu quero o rosto Eu vou ali terminar Tá bom Eu vou gravar pro lado Rosa 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 Vamos mostrar a casa Vamos mostrar a casa Olha só Tipo lilás Só que clarinho Vamos mostrar a casa Vamos mostrar a casa Aqui é a sala Aqui é a sala Já tem forma Já né Pretinha Já dá pra ver direitinho Vou voltar num ângulo diferente Gente Olha só Que top Aqui é o quarto Aqui é o quarto de quem? Aqui é o quarto da Pretinha Aqui é o quarto da Pretinha Tu vai cair vovó Ó Tem a janela ali Minha gente Vai ficar bom né Pretinha É o quarto da Pretinha Tô dormindo de dia Eita coisa boa Aqui é o quarto da Clarinha De quem Clarinha? Aqui? É o meu Ê Aqui é o quarto de Clarinha O pessoal aqui Trabalhando Tem uma janelinha ali Tem a janela também né? Ah tá Tem a janela Ali ó Vai deixar ali ó Pra chantelinha Isso Aqui é o banheiro né Pretinha É o banheiro Ficou bom aqui não foi? Ficou Ficou bom Ficou bom Carla ali varrendo o terreiro É porque eu gosto de meus terreiros limpos É Ovo limpo viu Se vocês virem no terreiro limpinho Vai continuar assim Olha só Continuar isso mesmo Só se for o olho Quando eu puder mais me levantar Eu tenho que se entregar a tudo Mas quando eles virem mexendo Eu Meus terreiros é assim Limpinho Limpinho Muito bom viu Eu quero chamar aqui os pedeiros 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 Enche aqui o dinheirinho de vocês Ó A gente trouxe o dinheiro aqui dos pedeiros É Já a segunda semana A segunda semana que a gente vai Estar pagando Trabalha quantos dias essa semana Pedeiros? Quatro Quatro dias né? Então vai estar Vai estar aí o Quatro dias Que vai dar Quatrocentos e duzentos Por ajudante É isso? Então talvez Está certinho Tá bom? Mais uma semana Já a segunda semana Que a gente está Acertando aqui Junto com a Carla E a Pretinha Outra coisa gente Que a gente Cara obrigado viu Está de parabéns Viu Que Deus abençoe E vamos finalizar essa obra né Se Deus quiser né Ah tá Tá bom Tá alto viu Não tá amor Tô olhando aqui as paredes Como tá Graças a Deus Gente se alguém quiser né Nos ajudar com as portas né Porque o recurso que a gente tem gente Eu entendo que não vai pra gente Terminar né A casa Que nem tá na casa da Marli A Pretinha merece Então gente Tem aí Tem a vaquinha Não tem? Tem Tem a vaquinha Tá dois mil e quatrocentos Se eu não me engano né A gente tem Tem um pouco de recurso ainda Né Mas Eu sei que tem gente Que gosta de fazer Esse tipo de contribuição Ah Veja lá quantas portas né E aí as pessoas Vai e manda E a gente conta aí Com vocês No caso aqui é Duas portas Uma da frente Outra de trás né Mãe Duas janelas né São duas janelas Já veio logo né Que as vezes as pessoas Perguntam São duas janelas São duas janelas né São três janelas né São duas janelas Gente Pra gente deixar bem né Só se a gente passar Pra uma pessoa Que realmente Tenha condição assim Que é o bancar Que acontece gente Acontece muito isso né São duas É Pra deixar tranquilo né São duas portas né Se alguém quiser São quatro portas né Quatro Né Mas são duas portas É Que tem as duas quartas Tem né São duas portas E duas janelas Pra fechar a casa Isso pra fechar a casa Pra deixar a pretinha Tranquila né Isso Mas aí Vamos começar com Né Como a gente sempre foi Né Isso Né Deixando As casas fechadas Né Aí só se a gente passar Por alguém que realmente Fala Não Faça o orçamento lá né E também a do banheiro Que a do banheiro É uma porta Sanfonada né Amor A gente põe uma portinha Sanfonada Né Então são isso São duas janelas Duas portas E uma porta Pro banheiro Né Então se alguém Quiser fazer essa contribuição Ou se não quiser Não tem condição Gente O Pix Tá separado aí Uma conta Separadamente Só pra pretinha Tudo que cai lá É aqui pra Pra essa família Não é isso Então é isso Né É verdade Viu Então nos ajude Pra fazer A história delas Da pretinha Né Que nem a história Da Marli Só pra vocês Trazer reflexões Né gente Eu acho que é uma família Que merece Que corra atrás Né Que é empenhada Tá bem Me chegar da Marli Lá Estamos mobiliando a casa Gente Da casa Marli vai vir aqui Viu Ela tá Quer vir Ver vocês aqui Não sei se na próxima vez Então é isso A gente Pede mais ajuda Porque realmente A gente entende Que vai precisar De um pouco mais Né Gente Se você puder me ajudar Pode ser A quantia que for Eu fico muito bem agradecida Porque vocês estão realizando Meu sonho E vão realizar Uma rainha Em nome de Jesus Amém Eu quero abraçar Todos aqueles Que me ajudaram E vão me ajudar Se Deus quiser Vão realizar Meu sonho Se Deus quiser Logo logo Putinha vai estar aqui Na sua casinha É Própria dela Né Se Deus quiser Assim Ele permitir Vai dar tudo certo Né Carla É Jesus Não é sim Deixa Deus trabalhar Não é Olha lá Ana Clara Não é verdade Ana Clara Você quer seu quarto O que Ana Clara Você quer seu quarto O que A cor do seu quarto A cor É roxa É claro Lilás Lilás Claro É lilás Essa aqui é o quarto Lilás Né Então Tá feliz Tá Eita Isso é bom Acho que mostrou a obra Né Mostrei Né Então eu acho que É isso Gostou Tudo certinho Para o pessoal Então Eu quero agradecer Né Vim para cá Para nós dar o junto Que somos mais fortes Que o outro É Carlinha Ela já sabe Mas já sabe Aqui Então eu quero agradecer Também a equipe Aqui do Pedeiro Que estão trabalhando O Pedeiro O nosso amigo O ajudante Que está nos ajudando O Pedeiro Cobrando 100 reais O ajudante Também ajudando Cobrando 50 reais Né E a gente Só tem que agradecer Só tem que agradecer Né E a vocês Que patrocina Né Todas Essas obras Né São quatro casas Aí Né Mutuamente No canal Então Para nós É uma felicidade Muito grande Né E estar à frente Disso Né E Só agradeço a Deus Primeiramente Primeiramente E a vocês Né E a vocês Que saem de lá Fazendo Meu filho Deus abençoe Juntos Somos Aconte Tchau